Olá, já estou no avião, sentado, como vocês podem perceber, estou vendo as instruções aqui de voo. Nós estamos, estou com vocês, vocês estão comigo, hein gente? Num A340-300. O pessoal está passando aqui ainda, tem três pessoas que podem ficar aqui do meu lado, mais duas ali do lado, mais duas aqui. Aí, temos aqui uma TVzinha pertinho de mim, e eu, estou me preparando, peguei a cobertinha, aí, depois eu mando para você as fotos, e essas, esses vídeos também, estão um pouco tímidas, porque tem um monte de gente me olhando aqui, achando que eu sou doido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ok, só esperar agora mais uma meia hora, essa enrolação, mas tranquilo gente, até mais.